Últimas unidades, que é a Cerato versão 2011, acabando já, gente, a 49,990, Neuza? É, 49,990. Muito bom, viu, gente? Num Cerato. Opções de cores, a pronta entrega. Esse branco realmente tá lindo. Neuza, vem cá. E o branco tá na moda agora. Cinco anos de garantia, o branco tá na moda. Realmente é um carro sensacional. Agora, o painel, o interior desse carro, realmente, o cliente de altura tem que conferir de perto, não é isso? Tem, tem que vir, tem que andar no carro, tá? 1.6 com 126 cavalos de potência. Super econômico, viu? Seis marchas. Legal isso, viu, Neuza? Então, ele é macio, muito gostoso de dirigir. É o carro. Tem que vir conferir. Muito bom, gente. Ó, você tem um outro semi novo, quer dar compartilho de pagamento, quer financiar a diferença, tem taxas especiais pra você, cliente de altura, aqui na Kia.ca, na compra do Cerato. Agora, faz o seguinte, corre pra cá. Eu te falei, últimas unidades de Cerato, Neuza, então, o cliente passa por aqui. Você tá na Marechal Floriano. Bem na esquina que é Brasília e Tiberê. Certo, e o telefone de vocês? 3023 4002. Kia.ca, em Cerato, ó. Últimas unidades, vem agora.